Olá meus filhos de fé, tudo bom? O pai vai ensinar aqui pra vocês uma amarração, tá? Na força de mamãe Oxum Pra aquela pessoa difícil Aquela pessoa que falou que não vai ficar com você Que não quer mais ficar com você Que prefere a outra do que estar com você Você tá sofrendo em casa, tá chorando O pai vai trazer aqui pra você uma amarração muito boa Na força de mamãe Oxum Pra você trazer essa pessoa de volta Essa pessoa orgulhosa Ela vai ter que engolir Que você é mais forte que ela Que ela voltou sim Pra essa simpatia Você vai precisar de que? Uma vela amarela Não pode ser vela branca Tem que ser vela amarela Um chumaço de algodão Um ovo Pode ser tanto branco ou vermelho Açúcar Mel Lápis E um papelzinho branco Tá? O que é que nós vamos fazer? Aqui nós vamos Deixa eu bater aqui Aqui nós vamos tirar A clara desse ovo aqui Então pra isso aqui Que nós estamos com esse potinho O pai sempre faz e mostra fazendo Tá pessoal? Esse negócio de só falar Não adianta não Tem que falar e fazer E mostrar como é que faz Eu mostro Explico no maior detalhe Ainda tem gente Ainda que ainda tem dúvida Gente vamos prestar mais atenção No vídeo Pra não ter dúvida Mais bem explicado Que esse aqui É só se eu for na sua casa Fazer pra você Ou senão se você me pagar Pra fazer Tá? Ó Vou colocar o dedo aqui Ó Ó Vamos tirar A clara do ovo todo Ó Tiramos a clara do ovo Mais um pouco Agora nós vamos tirar Esse potinho daqui Não vamos mais usar ele Aqui dentro Nós só temos a gema Do ovo Essa gema Ela representa A visão O olho de Mamãe Oxum Tá? Temos aqui ó O que que nós vamos fazer? De um lado Do papel Você vai escrever Fulano De tal Nome dele Por seu O seu nome por cima Fulana Fulana De tal Pai Eu sou gay Eu posso fazer Pro meu Ficante? Pode Eu escrevi o nome dele Embaixo O seu por cima Pode ser entre dois homens Duas mulheres Casal hétero Não tem problema Nome de um embaixo Do outro por cima Completo Se souber Dada de nascimento Pode colocar dele Por baixo E a sua por cima Tá? Você vai dobrar Sete vezes Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dobrei sete Vezes Eu vou colocar Isso aqui ó Dentro Do ovo Tá? Na força De mamãe Oxum Eu já vou pedindo Mamãe Oxum Que a senhora Traga o fulano Ou a fulana Amarrado De amor por mim Louco Louca De amor por mim Querendo Estar Só comigo Querendo Manter Relação Só comigo Querendo É Ficar Somente Comigo Que não tenha Mais olhos Pra ninguém Você tem que fazer Com determinação Com força Com fé Com foco Melhor dia Pra você fazer A hora que você quiser Ou no dia de mamãe Oxum Tá? Coloquei o nome lá dentro Eu vou vir com açúcar Vou colocar açúcar lá dentro Ó Aqui eu estou usando açúcar refinada Mas você pode usar açúcar cristal Coloquei bastante açúcar Eu vou vir com mel Pai eu não tenho mel Posso usar melaço? Pode Tá? Ó Vou encher lá dentro de mel Ó E já pedindo ó Eu quero que fulano Que é fulana Tenha olhos só pra mim Que ela venha voltar A ficar comigo de novo Que ela esqueça O passado De tribulação Que a gente teve E venha me amar novamente Ó Coloquei o mel lá dentro Certo? O que é que você vai fazer? Você vai acender Você vai acender a vela Tá? A vela amarela Vou colocar dentro do ovo Ou chumaço de algodão Tá? Chumaço de algodão aqui dentro Vou vir com a parafina da vela Eu vou selar Vou selar pra não entrar mosquito Pra não entrar Formiga Não entrar nenhum bichinho Ó Deixa aqui Ó E vou começar a pedir Salve mamãe Oxum Salve a A deusa do amor Olha que maravilha Pessoal Você vai Cara Deixa isso aqui cair com calma Cada gotinha Dessa que for caindo Vai fazer o seu pedido De coração Tá? Não deixa cair no dedo Que eu deixei cair aqui não Tá pessoal? Ó Vai selando isso aqui Tá? Vai selando Joga bastante Parafina da vela aqui Até selar isso aqui tudo Ó Não encosta muito não Pra não pegar fogo no algodão Tá? Mas se pegar um pouquinho também Não tem problema não Ó Nós vamos selar isso aqui tudo Tá? Após isso aqui tá tudo selado Você vai firmar sua vela Num prato No chão Onde você quiser Numa cachoeira Tá? Vai colocar lá Vai deixar esse ovo lá E você vai falar Mamãe Oxum Deusa Da fertilidade Deusa Do amor Eu te ofereço Esse trabalho Simples de amarração Mas eu confio no seu poder Eu confio na sua força Que a senhora traga Fulano de tal Pra mim Rápido Que a senhora Faça com que fulano Volte a falar comigo Com que fulano Volte a sentir a minha falta Que fulano volte A necessitar de mim Que fulano não tenha olhos pra ninguém Que ele venha querer ficar só comigo Faça Pode fazer dentro de casa Não tem problema Após essa velinha Terminar de queimar Pega esse ovo Tá? Deixa eu pegar aqui Você vai pegar esse ovo E você vai enterrar ele num vaso de planta Dentro da sua casa Pode ser Um pé de De fulano de rosa Um pé de planta Que tenha flor Pode ser um pé de girassol Um jardim Dentro da sua casa E você vai ver Que essa pessoa Vai te procurar Rápido Porque isso aqui É um trabalho de amarração Muito boa Muito forte Faça meus filhos Chega de ficar chorando Pelo canto E pelo amor Que te deixou Faça Volte a sorrir De novo Volte a sorrir Que você merece Forte abraço Pra Rafael